E atenção, saiu a última pesquisa em Caxias. Dica sobe e vai para o segundo turno. Dica cresceu de 4 para 15% na preferência dos eleitores. Todos os outros caíram. O crescimento do Dica nas pesquisas a gente vê nas ruas. Olha quanta gente com Dica na caminhada da virada no último sábado. A gente vê que o Dica está subindo nas pesquisas pelos comentários das pessoas que assistiram o debate. E todo mundo assistiu. Sim, o Dica arrebentou no debate. Tinha candidato ali que estava gaguejando toda hora. E Dica está crescendo. Acima de tudo, no carinho e na confiança das pessoas. Um abraço. Deixando meu voto é seu. Obrigado mesmo. Estamos juntos. Tá vendo? Não é à toa que muita gente está curtindo a música do Dica. Aumenta o som e repara na letra. Quem sabe ouvir com confiança em quem sabe ajudar. Pra gente melhorar é só acreditar. Esses dois versos são a cara do Dica. Porque Dica é assim, de verdade. Não disfarça, não engana. A gente confia porque ele é sincero. A gente acredita que ele vai fazer porque ele já mostrou que faz mesmo. A lei salva vidas é do Dica e já salvou muitas crianças. Nunca me conformei com as diferenças sociais. O meu compromisso é continuar lutando pela igualdade. O que o rico tem, o pobre tem direito de ter. Pela primeira vez, Duque de Caxias teve um debate ao vivo na TV. Dica, estava lá. Como sempre, tranquilo, seguro e sincero. Primeiro falou da sua vida dedicada à nossa cidade. Vamos dar uma olhadinha? Esses 23 anos de mandato meu, trazendo benefícios sociais para toda aquela população, trazendo orçamento do Estado, dragagem de rios, ajudando a climatizar os CIEPs do nosso Estado, trazendo asfalto para a nossa cidade, brigando pela falta d'água. Nosso mandato foi identificado como um dos melhores parlamentares da cidade. Enquanto os que já governaram por 16 anos brigavam, empurrando um para o outro a culpa pelo fechamento do Duque, Dica apresentou as propostas que você tem visto aqui no programa. Saúde mais perto de você. Curso pré-vestibular gratuito para jovens de baixa renda. Novas empresas no arco metropolitano. Tudo sem escândalos e com transparência. Alô, meus amigos de Caxias. Eu sou o senador Marcelo Crivella e estou aqui para pedir a vocês que votem no nosso candidato. Dica, o número dele é 19. Dica é um homem de bem, tem natureza, índole, vocação para a política. É um homem honrado, ficha limpa. Para prefeito de Caxias, vote Dica, vote 19. Dica, prefeito, 19.